Salve, salve rapaziada, vocês pediram, pediram, pediram muito Cheguei rapaziada, abrotei, abrotei, tamo junto E aí Pereira, galera aqui do Batalha do Tanque, como? Sentiu um pouquinho da nostalgia esse ano, aquela batalhinha, aquela gastação E agora, nessa quarentena, tu produziu um novo trabalho Eu queria saber de você agora, o que que tá pra mim? Mano, então, é... Dia 24 agora, vou lançar o meu EP, tá ligado? Vai ser quantas faixas? Sete faixas Sete faixas, tem alguma participação em alguma faixa? Tem uma, mano Só uma? Tem uma do Drizzy, meu mano, lá de BH, tamo junto Eu só botei uma participação, porque, tipo, esse álbum é um bagulho mais que eu conto, assim Da Remenhorosa, assim, tá ligado? É algo mais pessoal, assim É, e aí, tipo, o Drizzy se encaixou pra caramba num som lá que eu queria fazer mais trapzão, assim Aí eu chamei E aí o segundo EP que você lança, pra quem a gente acompanha desde o início, na Batalha do Tank, rimando E, rapaz, o Mota é um ponto, se mudou pra São Paulo Como que tá a diferença, mano? Como que o Pelé de hoje é? Ah, mano, eu acho que o Pelé não mudou muito Não mudou muito, não? É, acho que eu não mudei muito, não Só mais quanto pra pagar agora, então É, mano, já tem mais quanto pra pagar, né? Agora que eu tô com o filho e o cara, tipo É foda, né? Muita responsabilidade, assim, mas Pô, eu sou a mesma pessoa de sempre, assim, aquele Menoso, aí, né? Eu quero saber de você, o pessoal que me perguntou bastante, é sobre esse retorno dá um quilo Foi um dos poucos MC da Antigas que ficaram, né, um quilo Eu queria saber sobre essa formação nova Sobre o que aconteceu ali Você se sente chateado com as pessoas que saíram Porque até teve um tweet seu Que foi interpretado um pouco errado na internet, ou não Pois que... Tá ligado? E eu queria saber mais um pouco sobre isso E também se aquela música, o... O retorno dá um quilo Se foi uma indireta pra alguém perguntando diretamente Foi isso que o pessoal... Mano, então, tipo A frase pegou um pouco mal, tá ligado? Na real, assim, eu acho Mas, mano, foi uma indireta, tá ligado? Vamos fazer uma indireta pros moleques, tá ligado? É, alguns regros do Twitter acharam que foi, tá ligado? Não, é É porque, tipo assim, mano Às vezes as pessoas, elas Em vez de perguntar pra você o que tá acontecendo, tá ligado? Elas acabam tomando as suas próprias iniciativas e decisões e opiniões E aí, acaba falando merda Mas, tipo assim, eu, mano Eu não tenho um sentimento com ninguém Nem com o Baviera, nem com o Xamã, nem com o Pablo Nem, tá ligado? Tipo, se os caras se doeu Eu sinto muito Desculpa Mano, não foi essa a minha intenção Até porque, mano, tipo Quando eu tatuei A um quilo no meu braço Eu falei pros caras que, tipo Eu ia fazer esse bagulho até o final Até eu morrer Até eu ficar velho Porque, mano É um comprometimento que eu tive com os moleques E é isso que eu tentei mostrar pra todo mundo Que foi o comprometimento que todo mundo teve Não com o Pablo, mas com o 2P Com o Grêmio E com o Rastro, tá ligado? Com o resto da equipe da um quilo Sim, exatamente E aquilo, pô, foi uma coisa que mudou muito, assim, sua carreira Musicalmente foi seu primeiro projeto grande, tá ligado? Sim E tu rodou o Brasil todo com ele Muita gente hoje até olhando na internet desacredita Você teria algo pra dizer sobre essa galera aí, mano? Desacredita, não se corre? Ah, mano, tipo Eu acho que Tudo que dá uma paradinha, assim E vai voltar, tá ligado? Eu acho que dá uma Como que eu posso dizer, mano? Causa uma certa desconfiança, pô, tipo Aí, tipo Todo mundo quer falar um pouquinho, assim E o caralho, mas Mano A gente tá trampando de novo Tá se reestruturando A gente tá fazendo músicas novas, assim E é isso que a gente quer fazer, mano Música, tá ligado? Independente do que os outros estão falando A gente só quer fazer música Quem curte é um quilo Faz muita música aí, Fábio Muito sei de sua carreira hoje, tá ligado? Tipo, assim Eu acho que Estruturado é uma palavra muito forte, assim Foi o produto de música, tá ligado? Porque o cara tem que sempre estar Se mantendo ali, né, mano? Tipo E Depois de aventar assim, mano Eu tenho procurado Bater mais 100 milhões Essa que é a minha meta Acertar uma outra Sim E ultrapassar Sim, pô E ultrapassar E levantar barreirinha Sim, sim, exatamente Então, tipo A gente segue com esse plano aí, né, mano? De sempre estar fazendo músicas novas O Pessoas Novas Eu também tenho o Altamira É, acho que eu queria saber mais também São Paulo, tá ligado? Tipo Tá indo além pra caramba A gente vai sempre lançando Os projetos novos Uma pergunta que todo mundo faz Na real, todo mundo não Eu tenho essa curiosidade Você é sócio da Altamira? Porque, tipo assim Teu envolvimento depois da Vem Cá Toda música tem tudo Tá tomando frente dos projetos Você é sócio hoje da Altamira? Sim, mano Eu sou sócio junto com o Patrick e o Rio Quase ninguém sabe disso Quase ninguém sabe É porque ninguém pergunta, tá ligado? Ah, por favor Ninguém pergunta, mano Aí eu também não fico falando Todo mundo tá palmeando de cantinho O meu empresário é meu sócio, tá ligado? Eita, que doideira E aí, pô, mano E depois que eu conheci na real, mano O Patrick e o Rio Assim As ideias se bateu muito A gente só tem botado tudo pra frente Isso aí tá acontecendo, mano Graças a Deus Uma coisa que eu acho um absurdo Assim, quando eu vejo Porque pra mim você É um dos, talvez Novos MCs Que mais tem acertado música E como você fala Música romântica Modéstia à parte Eu acho que, pô Você é um dos principais do Brasil Nesse tema É, eu não acredito Porra, e olha que eu sou um cara Tô contigo desde o comecinho da caminhada É verdade Mano, eu não consigo entender 2015, né Não, 2015, 2014 2014, é verdade E vou te falar, mano Por que tu nunca foi chamado Poesia Acústica, mano? Tu aceitaria ter interesse Em um convite desse? Porque todo mundo pede você Toda hora, mano Cara, olha Só falta o Paulo me convidar Teria algum interesse? Dependendo de você Se ele ia Com certeza Porra, né? Porra, Paulo Qual é a cara? Tá na hora, né? Tá na hora, mano Tá na hora, tá na hora Eu iria Pô, já tenho 10 Poesia 10, tá ligado? Eu não tenho um pé nenhum E eu vou te falar Eu sou muito brodo do Cris, né, mano? Tipo, eu sou muito brodo do Cris Assim Mesmo quando a separação dá um quilo Sim, sim, sim A gente sempre se fala E tudo mais E tipo, pô Ia ser foda, né? Porque ele também Tá em todos lá, né? Não, ele é favorito lá Mas tem até um som junto lá Espero que tenha Que também estourado Pô, ia ser foda pra caralho Fazer poesia Ia ser foda pra caralho, mano Se venda daqui a 5 anos Porque tu ainda é jovem na música Na real, sim Eu sempre fiz esse bagulho Sem saber onde eu ia chegar, tá ligado? O pé no passado Eu sempre falei pros moleques O que eu queria, tá ligado? Eu sempre fiz o que eu queria, tá ligado? Mas eu nunca sabia onde Que eu poderia chegar, mano Então, tipo assim Até hoje Eu não sei se eu vou fazer Uma novela Se eu vou fazer com cinema Se daqui a 5 anos Eu vou botar na Globo Eu não sei, mano Então, tipo Eu só tô trampando, tá ligado? Só tô vivendo, né, mano? Tipo Pode ser que daqui a 5 anos Eu seja um cara Que trabalhe com imóveis, tá ligado, mano? Não, acho que não Não, não sei, mano Acho que não, cara, galera Vai aqui, mano Você tem noção do tamanho que você chegou? Tu tem noção que Se não me engano Da nova geração Você é o primeiro MC A alcançar solo Um símbolo de 100 milhões Acho que Você tem noção da dimensão que é isso? E como essa música vem cá Abri o porto pra você? O que foi depois? Mano, foi muito foda, assim Eu acho que A vem cá, sem dúvida Foi o divisor de água, assim Da minha carreira, assim, mano E foi o período que Que na real Que eu comecei a fazer show pra caralho, né E tudo mais Solo, assim Porque eu já fazia muito show Com a 1kg, né E aí Depois que a vem cá Bateu pra caramba, assim Eu comecei a fazer muito show solo Eu fiz a minha giga e tudo mais Essa vivência foi muito foda, né, mano E foi devido a lá vem cá, assim Eu acho Assim, que eu pude viajar Fazer minhas turnê solo Que legal? Eu fiz mais de 2 turnê, mano Assim, solo Assim Tu já foi pra gringa já? Fazer show? Já, mano Mas eu fui com a 1kg Não fui solo É Eu não fui solo Eu fiz Portugal Eu fui Dublin Eu fui... É, eu acho que foi isso Eu fiz duas mais cidades em Portugal E fui pra Dublin Mano, quem diria que o Pelézinho Começando na roda de rima, cara É, o moleque não tinha nem identidade, né E do nada teve passaporte Isso é que é loucura, mano Fora pro caralho Devido a vem cá Que eu conheci os moleques lá do Altamira, tá ligado? Então, tipo Foi muito foda isso, tá ligado? Altamira já existia, tá ligado? Sim, mas era bem devagazão, assim Depois que eu cheguei, assim Eu tava louco pra fazer muita música, assim Eu comecei a jogar tudo mais pra frente, assim E outra coisa, mano Eu vi lá nos seus stories Tu tá produzindo uns beats também, mano? Cara, tipo assim Não é que eu produza uns beats, assim É que, tipo O meu DJ, o meu beats Ele sempre tá comigo, né? E aí, às vezes eu faço umas marolinhas, assim No violão, no mid, assim Mas é ele que ele leva tudo, assim Que monta Eu, caralho, só faço umas melodias Só uma melodia É, fala Se vira a mão dele É um pouquinho complicado, assim Então eu prefiro deixar mais pro meu, assim Mas tu tem interesse no futuro? Eu tenho, mano Eu tenho, eu tenho Pra caralho Só que, como eu te disse É uma omissão, mano Uma omissão, é Então, eu prefiro focar no risco Mas quando eu tô gravando, assim Eu sei, tipo, direcionar ali Meio, caralho Mas mexer É um pouco Não é muita minha praia Não é muita minha praia, assim Galera, agradecer aqui A todo mundo que acompanha até o final Se inscreve no canal Deixe seu like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Apera.sumiflow Seja se tem nada É isso aí Tamo junto e até mais Beijo Ah, mano Eu tô doido Para as batalhas voltarem, assim Pô, essa situação da pandemia Acabou ferrando todo mundo Tipo, eu não batalho não, né Mas eu gosto de colar Tá na roda Ah, você deu uma brincada Esse ano De leve, treze É, pelo menos a massa Aí Ficou puto, mano Ah, mano Na hora Ficou um pouco bravo, assim Mas Depois, fala É, depois foi assim Mas, tipo assim Pô É foda, né Você Tá um monte Eu consigo remar E vim, mano Que tá começando, assim A te dar uma massa É, mas uma coisa Que fica Que fica meio, assim Nem para Bota um pedacinho aí, mano Bota um pedacinho Pra ela ver se a massa Aí, não Mano Sabe qual foi a nossa parada, tá ligado É que, tipo assim O menor É igual você no começo, mano Você tava comendo freestyler Hoje você come estúdio, tá ligado Come música, come tronco Então, tipo assim É outra vivência Todo mundo pede Com o gentilho de voltarem a marolar E eles até voltam Eu amar a lojinha Mas, mano É essa a mesma coisa E é muito difícil Porque os menores Estão muito treinando No bagulho Os menores Estão treinando todo dia, treinando Aí pega o cara Que fala assim Igual você hoje Faz freestyler no churrasco só De castração Ou quando faz Cara, eu não vou te falar Nem no churrasco, assim Nem no churrasco Mas fazemos Aí a gente bota reggae Pra juntar Porque a gente não aguenta mais Mas também trabalha com rap Ele é foda O mundo inteiro, cara Quando não sou eu Eu grano em alguém E, tipo Cara É foda E aí E aí